Menina na moradeira Tem alguém de olho querendo seu amor Eu também tô de olho querendo seu amor E pra provocar ela começa a rebolar E pra provocar ela começa a rebolar Coloca o dedo na boca e começa a rebolar Põe a mão no joelhinho e começa a rebolar Menina na moradeira Que vai pro forró, não vai ficar só Menina na moradeira Que vai pro forró, não vai ficar só Tem alguém de olho querendo seu amor Querendo seu amor Eu também tô de olho querendo seu amor E pra provocar ela começa a rebolar E pra provocar ela começa a rebolar Coloca o dedo na boca e começa a rebolar Põe a mão no joelhinho e começa a rebolar Essa menina na moradeira é demais, gente Olha como ela é assanhadinha E pra provocar ela começa a rebolar E pra provocar ela começa a rebolar Coloca o dedo na boca e começa a rebolar Põe a mão no joelhinho e começa a rebolar E pra provocar ela começa a rebolar